E dá pra perceber que é um esporte muito, entre aspas, solitário, assim, né, cara? Só que o maior trampo ali mesmo, mano, é você contra você, cara. Então vai ter pessoas ao seu lado que vão te incentivar que você tenha mais contato. Só que, assim, às vezes não é só o incentivo, mano. Você tem que se superar, mano. Porque não é só o que você vai falar assim, não faz, faz, faz. Não é fácil, só chegar e fazer, hein, cara? Eu sempre gostei muito de fisiculturismo porque, cara, impressionante. Eu lembro, o primeiro vídeo que me deu um gás no YouTube, que eu vi com um cunho mais inspiracional, com um cunho mais motivacional mesmo, é impressionante como na internet tem muito vídeo de motivação ligado a fisiculturismo, cara. Não sei se você já se ligou, tem muito, velho. Já, já, nós temos diversas associações ali do treino, da força, do empenho, do suor, da fisionomia ali, né, do rosto, da expressão do atleta em si na hora da força, meio que fazendo essa ligação com a vida, né? Então, quando vem aquelas palavras motivacionais, tudo aquilo que você passa e tem aquele momento que você tá puxando o ar, né? Tudo isso tem uma ligação muito boa aí pro... E dá pra perceber que é um esporte muito, entre aspas, solitário assim, né, cara? É, tem momentos ali que são cada vez mais... Que eu falo que a gente entra na caverna, né? Fala, galera, eu tô entrando na minha caverna aqui, deixa eu contra eu mesmo agora. Então, a gente evita as palavras, evita muito contato e tem que buscar o alto rendimento ali com você mesmo. Se superar, né? Se auto-superar, né? E eu vejo, por exemplo, a maioria dos treinos que você tá com o fone aqui do podcast, mas geralmente é o cara sozinho fazendo treino dele. Porque é diferente, por exemplo, de um futebol que tem gol, tem, sabe, adrenalina. É diferente, né, cara? Eu vejo que... Eu acho que esse grande lance, os vídeos que eu vejo na internet, os primeiros que eu sempre vi, é muito... É um desafio físico, só que tem um jogo mental muito grande, né, cara? É, muito grande. Apesar que, assim, que nem você comparou o futebol, assim, o futebol ele tem a comissão técnica, existe todo um respaldo. A gente tem também isso, né? Assim como eu tenho a parte de massagem, de cuidar com batata, meu treinador é o Felipe Fonseca. Então, assim, eu tenho uma equipe de gravação e tal. Só que o maior trampo ali mesmo, mano, é você contra você, cara. Então, vai ter pessoas ao seu lado que vão te incentivar que você tenha mais contato. Só que, assim, às vezes não é só o incentivo, mano. Você tem que se superar, mano. Porque não é só a pessoa chegar e falar assim, não, faz, faz, faz. Não é fácil só chegar e fazer, entendeu? Você tem que sentir a dor, você tem que entrar no clima. Vai chegar um momento de mau humor, você tem que saber lidar com isso, você trabalha com pessoas. Então, é algo assim que se a pessoa... Sabe o que mais me incomoda, às vezes, de uma pessoa chegar e falar, você tá bem? Me irrita isso. Tentar se eu tô bem, vai se fuder, velho. Porra, toda hora, você tá bem? Por quê? Porque eu tô com a cara fechada, velho? Eu tô fazendo o meu trampo, mano. Entendeu? Entendi. Então, porra, eu acho que o pessoal chega e faz isso pra, tipo, não sei se é... Às vezes ela quer ver se você tá bem de fato, mas, mano, já sabe que eu sou assim. Então, não me pergunta se eu tô bem. Eu tô bem. Ou pra... Já tá avisado, pessoal. Eu tô bem, é meu trampo, mano. Ou testar, ou testar se você tá confiante, se tá querendo mesmo, né? Sim, sim. Tem essa galera que testa, né, cara? Sim, com certeza. E aí, você vai fazer mesmo, cara? E aí, você vai se dedicar mesmo? Você jura que você vai querer chegar na Olímpia? Aquelas perguntas que é uma afronta, né, cara? É verdade, sim, com certeza. Ô, Fê, o... Diferentemente, uma coisa que eu valorizo demais, por isso que eu falo assim, puta, cara, de tirar o chapéu. Diferentemente, por exemplo, você tem esportes que tem, entre aspas, um glamour na parada. Por exemplo, você pega golfe, você pega um tênis, você pega... Tem esportes que carregam isso, cara. Tem um tchan. São os esportes mais elitizados, né? Elitizados. Tênis. Tênis. E hoje é muito fácil falar, principalmente teve uma explosão do fitness na década de 90, principalmente nos 2000, foi assim, 2000 principalmente, né? Uma explosão do fitness. Mas como é que foi você começar num esporte que, honestamente, não tinha glamour nenhum, né, cara? Não tinha glamour nenhum. Na verdade, é o contrário, né, cara? Os caras, porra, amostrão. Galera não curtia, né? Viu os caras assim, ah, esses caras são tudo bombado burro, que não sei o quê, né? Isso teve muitos preconceitos. Até hoje tem algumas pessoas que não têm tanto olhar clínico do esporte em si. E você é educador físico, né, cara? Isso, eu sou profissional de educação física, sou formado, tenho pós-graduação na área de fisiologia, nutrição, treinamento, sou formado de bacharelho, licenciatura, faço palestras, dou aula. Então, assim, é o que eu amo fazer, sabe? E às vezes a pessoa não tem um olhar assim mais clínico, acaba sendo tudo crítico, né? Mas essa parte do glamour que a gente está comentando, eu não tinha mesmo, porque o bodybuilder usava a mesma camiseta a semana toda. E era aquelas cortadas, né? Eu lembro que na época eu entrei tanto nessa vibe que eu entrava na cozinha da minha mãe, pegava a panela, colocava na gola e vinha com a tesoura, assim, ó. E cortava a gola e ficava uma bacia, e ficava de ombro a ombro, tá ligado? Só que eu não tinha peito, então eu ficava aqui mó estranhão, mas eu me achava bodybuilding, por causa que eu usava uma camiseta cortada e andava com uma calça larga no estilo do bodybuilding. Porque aquele espírito grudou em mim e falou assim, mano, eu tenho que ser isso, cara. Então, aquilo fez com que uma camiseta, uma calça, de repente um tênis, algo que se incorpora ao espírito do bodybuilding, te transforma na execução da sua academia. Então, o que aconteceu? Eu trouxe o meu lifestyle, o meu perfil de Felipe, e fui criando coisas ali, onde eu tive preconceitos dos próprios bodybuilding. Porque falava, porra, o cara treina, fala que é bodybuilding tudo, mas aí ele vai se vestir, ele é engomadinho, tá ligado? Só que eu criei meu próprio estilo, criei minhas próprias hashtags, e aí eu fui criando situações que foram linkando essa parte do que o bodybuilding não precisa ser um cavernoso sujo sem tomar banho, entendeu? Ele não precisa comer igual um porco, tá ligado? Sim. Ele pode ter um estilo, ele pode ter uma ginga, ele pode ter um glamour diferenciado. Claro que todo esporte tem o seu próprio glamour, né? Mas não precisa ser exatamente da época das antigas mesmo, entende? Mas, peraí, de onde você acha que veio isso? Tipo, essa visão de que o cara é ogro, que tem que ser, tipo, camiseta cortada. Revista, filme, palestras, eventos. Sim, era meio que um estereótipo, assim. É, e era um cara arrogante, era um cara ignorante. Mais fechadão, né? Mais fechadão. Não tô julgando porque eu tenho esse time da minha vida também que eu preciso ficar um pouco mais fechado, que foi o que eu comentei agora há pouco. Mas nas antigas, cara, você via os caras assim, dava medo, né? Sim. De pegar e falar, mano, beleza. Não, e o cara já é grande, assim, por cima. Aí o cara é gigante, ele faz supino. Quantas vezes esse cara teve que fazer supino pra ter o peito grande? Aí você fala, ô, como é que faz pra ficar forte? Aí o cara pensa assim, fala, mano, frango do caralho, sai daqui, tá ligado? Então você já evita perguntar porque você sabe que você vai tomar uma dessa. Então você já fica recuado. Aí quando a informação começou a chegar de uma forma mais interessante pras pessoas, teve um entendimento melhor da parte do que a musculação e a hipertrofia, e aí o bodybuilding, né? Em si. Transcrição e Legendas Pedro Negri